Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação, Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Com o seu programa, Ouvindo você E esse programa, você sabe, é às sextas-feiras, à uma da tarde, ao vivo Portanto, você pode e deve participar conosco Por vários meios aqui Primeiro é o telefone fixo, 3386-1400 A Cheilinha já está lá aguardando a sua ligação Também pelo nosso WhatsApp, 984-86-7633 Pelo site da rádio, que é o radioriodejaneiro.am.br Lá você pode clicar em ouça ou veja a nossa programação Aqui a gente tem também uma webcam Onde você pode nos ouvir e nos ver ao vivo agora Além do Facebook O Facebook oficial da rádio, que hoje é um grande veículo de comunicação Onde a gente manda esse programa para o Brasil Ou para o mundo inteiro, praticamente Na quarta-feira mesmo, estava fazendo aqui o programa Tinha rindo do Canadá, da Espanha, da Itália De vários países do mundo De Portugal, participando com a gente Então a gente pede a você que compartilhe o nosso programa Compartilhe com seus amigos Com vídeos para participar Que a gente vai divulgando mais os ensinamentos de Jesus Lembramos que o nosso programa das sextas-feiras É destinado àquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade Tanto na área emocional, quanto na área espiritual Falamos por uma emissora espírita Então qualquer comentário que fizermos Vai sempre levar em conta aspectos doutrinário e espírita Por isso, você tem alguma dificuldade emocional ou espiritual Você pode fazer contato conosco Nós sempre abrimos o programa com um tema Escolhemos um tema para abrir o nosso programa E os temas são sugeridos muitas vezes por vocês Pelos nossos convidados ou pelos nossos funcionários Enfim, alguém sugere e nós escolhemos um tema para conversar um pouco Claro que a sua dificuldade, o seu problema Não precisa estar ligado ao tema, obviamente O seu problema, a sua dificuldade É o que você tiver, independente do tema Mas o nosso convidado hoje O psicólogo Henrique Fernandes A gente já conhece aqui A quem a gente agradece antecipadamente pela participação E ele agora está estreando Estreou aqui um programa novo aqui na rádio Chamado Café Literário Que é sexta-feira, às 5h30 da tarde Com reprise, à quarta-feira, à 12h30 Então, às sextas e quartas Ele vai estar conosco aqui no Café Literário E, eventualmente, conosco aqui no Ouvindo Você O tema dele nesta tarde é o trabalho de preparação emocional nas famílias Nós temos uma preocupação muito grande Em levar nosso filho para o inglês, para o judô, para a natação, para o alemão Enfim, para diversas atividades Futebol, né? Vôlei E esquecemos a essência Esquecemos o essencial Como é que está o emocional do nosso filho nessas atividades? Ainda ontem, eu estava conversando com uma mãe sobre isso Ela queria que a filha fizesse balé Mas a filha quer fazer ginástica olímpica Mas isso eu não quero Mas é isso que ela quer Então, e às vezes a gente força uma situação E esquece dessa preparação emocional dos nossos familiares E o Henrique vai conversar um pouco conosco sobre esse tema Henrique, muito obrigado pela sua vinda mais uma vez E o que você preparou para a gente aí sobre preparação emocional nas famílias? Valdemir, queridos amigos, é sempre uma alegria muito grande, um prazer estar aqui E hoje falando sobre um tema importante, né Valdemir? Com certeza Como você já fez essa introdução e colocou muito bem a importância Da nossa atenção se voltar não apenas para aquilo que prepara o filho Para conquistar cargos, para ter o sucesso material, profissional Sem dúvida que isso faz parte Mas preparar o nosso filho, a nossa filha Para lidar com as emoções Para enfrentar os desafios que a vida propõe a todos nós A cada instante A cada instante E a vida toda, né Valdemir? Então eu começo com duas citações, Valdemir, querido amigo Uma delas eu encontro, nós podemos encontrar na revista espírita de Allan Kardec Do mês de fevereiro de 1864 Kardec faz um comentário, ele que era educador Um homem atento e muito sensível às questões educacionais Ele escreveu que os pais são os primeiros médicos da alma dos filhos Isso faz a gente pensar um tanto, né Valdemir? Como é que eu estou como médico? Pois é, é claro que aqui a palavra médico está colocada em sentido amplo Sim, claro Como uma metáfora do cuidador Os pais são os primeiros médicos, quer dizer, os primeiros cuidadores da alma dos filhos E o que é cuidar da alma de um filho? Ele não diz que nós somos aqueles, os pais, que vamos tão somente preparar os nossos filhos Para o sucesso no campo profissional, por exemplo Claro que isso faz parte E isso está previsto Mas muito mais do que isso É cuidar da alma desse filho E alma quer dizer No sentido profundo dessa palavra Aquilo que define verdadeiramente o ser humano O que define, então, em sentido profundo Verdadeiramente falando, um filho, que é um ser humano São as emoções, os sentimentos, os valores, as atitudes, a visão de mundo e assim por diante Então, os pais somos os primeiros cuidadores da alma dos filhos A outra referência, nós vamos encontrar em Emmanuel Numa pequena obra de grande valor Conhecida, que se chama Vida e Sexo Num dado momento, Emmanuel, o benfeitor espiritual, diz Aspas O espírito, quando retorna ao plano físico Vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida Também É de uma responsabilidade É algo para a gente pensar, não é, Valdir? Com toda certeza Quer dizer, no processo de retorno De reencarnação, né? De reencarnação Voltar para esse grande palco de experiências aqui Que é a vida na Terra E desenvolver as potencialidades, os recursos O espírito, então, vai ver Naquele que cuida dele O pai é o que cuida Pode ser um tio Pode ser alguém Sim, claro Pode ser alguém que tenha a função de cuidar De amparar De acolher Então, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida Então, qual é a imagem de Deus e da vida Que passamos e temos passado Para aqueles que estão sob os nossos cuidados Nessa vida Os filhos Esse é um ponto para a gente pensar Então, como nosso tema é O trabalho de preparação emocional Dos filhos No espaço das relações familiares Então, é bom a gente ter a dimensão exata Da importância do trabalho de um pai De uma mãe De um cuidador Primeiras imagens de Deus e da vida Quando eu leio isso Eu fico muito pensativo, Valdir Fico reflexivo É com toda certeza É para ficar mesmo Convida para um lugar profundo Assim, de reflexão Bom, e nesse sentido Aliás, tem uma outra referência Que eu gostaria de colocar Também para a nossa reflexão Que está em Kardec No último capítulo do Evangelho Que tem aquelas preces Preces, sim Tem uma prece que ele escreve O codificador Que deve ser dita pelos pais Uma prece, então A ser dita pelos pais Em um dado momento Ele escreve assim Ilumina Isso no diálogo com Deus Ilumina a minha inteligência Afim de que eu possa perceber Desde cedo As tendências daquele Que me compete preparar Para ascender a tua paz Então aqui Allan Kardec propõe Que no ato da oração Quando orarmos pelos nossos filhos É bom a gente pedir Para que a nossa inteligência Seja iluminada Então aqui não é um conceito comum De inteligência, né Valdir? Não basta saber Ter cultura Não basta ler todos os livros Que ensinam como lidar com o filho Isso pode ajudar, sem dúvida Mas mais do que isso A nossa inteligência tem que estar iluminada Inteligência espiritual, né? E espiritual, sem dúvida Não é inteligência comum Como diz lá o Goleman Já é uma inteligência reconhecida É no outro nível, né Valdir? Exatamente E aí Estamos diante desse tema Já sabemos a importância dele O valor A dimensão exata desse trabalho Mas como é que se prepara um filho? Como é que se prepara emocionalmente um filho? Tem um grande autor nessa área Que é o John Gottman É amigo do Daniel Goleman Ele escreveu um livro A partir do livro clássico de Daniel Goleman A inteligência emocional O que o John Gottman fez? Ele pegou toda a teoria Da inteligência emocional Do Daniel Goleman E aplicou todos esses conceitos À educação dos filhos Então ele escreveu um livro Inteligência emocional E a arte de educar os nossos filhos É um livro interessante É até bom repetir Porque as pessoas normalmente vão perguntar Inteligência emocional E a arte de educar os nossos filhos Exatamente isso O autor John Gottman John Gottman A propósito Fazendo aqui um comentário rápido A gente vai abordar em algum momento No Café Literário Esse livro Perfeito Perfeito É muito interessante Já está previsto É muito interessante Mas enfim Esse autor Ele faz um estudo importantíssimo E nos dá dicas muito práticas Para a gente lidar com os nossos filhos Valdini Porque é um desafio Lidar Educar um filho Não é simples Não é uma tarefa simples E nesse estudo interessante Ele começa fazendo Uma classificação Dos tipos Dos estilos parentais E ele fala de quatro tipos Os pais simplistas Não são pais simples Sim Isso é muito bom Sim É um pai simplista Simples é muito bom O pai simplista É aquele que não dá importância Aos sentimentos da criança Ele trata com certa Indiferença Com certo descaso O pai desaprovador É o pai simplista Mais grave É aquele que julga Condena Critica As emoções da criança Ele chama O outro tipo De pai Laissez-faire Que é uma expressão Em francês Que literalmente significa Deixa fazer Deixa pra lá Deixa acontecer Deixa fazer Faz aí o que você quiser Lé fazer E também não ajuda Aliás Só atrapalha Uma atitude dessa E o quarto estilo parental É o pai preparador emocional E aí Obviamente que esse é um estilo Maduro Esse é o tema que nos interessa Esse é o estilo É o tema que nos interessa É o estilo Que a gente merece desenvolver Enquanto pais Enquanto cuidadores De crianças É aquele pai O preparador emocional Como o John Gottman fala É aquele que aproveita Cada emoção da criança Cada emoção da criança Como uma oportunidade De crescimento De amadurecimento E de estabelecimento Dessa relação De confiança E de intimidade Com o filho Esse é o preparador emocional Então ele Segue Conforme o John Gottman fala Basicamente cinco passos Assim importantes E na base disso tudo Está a empatia Que um pai Precisa ter O que é essa empatia? É a capacidade De perceber De pensar um pouco Como se fosse uma criança Pensar com a cabeça do outro Exatamente O grande professor Herculano Pires Saudoso professor Naquela obra dele Pedagogia Espírita Um dia Ele escreveu assim Por que que nós Adultos Nos esquecemos De que um dia Fomos crianças? A gente esquece A gente esquece Que a nossa mente Também já foi infantil Já teve os sonhos infantis Já teve aquela visão De mundo infantil E isso faz parte Do processo De desenvolvimento Psicológico Emocional Então a base De todo o processo É essa percepção empática O John Gottman Ele fala desses cinco passos Primeiro é perceber As emoções da criança Essa capacidade De estar atento De desenvolver A sensibilidade Porque não é simples Perceber a emoção da criança Não, não é Não é, Valdemir? Não é Às vezes uma criança está triste A gente sequer percebe Ela está quietinha Não, quietinha é uma coisa E quietinha triste é outra O segundo passo importante É reconhecer a emoção Como uma oportunidade De intimidade E de orientação Tudo que uma criança sente Tristeza, irritação, medo, inveja Tudo isso que ela sente Faz parte da vida E nesses momentos Em que a criança Experimenta as emoções Mais difíceis Como a inveja A raiva A contrariedade É o momento Em que ela mais precisa De ajuda E é o momento Em que muitas vezes Nós pais nos distanciamos Porque também não sabemos Lidar com isso É isso que eu ia dizer Muitas vezes os pais Não sabem lidar com isso É E aí acaba transferindo Para a escola Transferindo para o Especialista Para o pediatra Exatamente E quando o pai Tudo precisaria Começar em casa Porque também Nem sempre nós tivemos Pais preparadores Emocionais Sim, com certeza Com certeza Um terceiro passo importante É ouvir com a empatia E legitimar Os sentimentos da criança Legitimar aqui Quer dizer Claramente Validar Validar Não tem nenhum Nenhuma emoção Inválida Você não pode sentir isso Pronto Já não validou Então isso não ajuda A criança A lidar com as emoções A fazer a regulação Mas você Você já é mais velho Você é mais velho Tem dois anos a mais Você não pode sentir raiva Do seu irmãozinho Mais novo Mas como assim Não pode? Claro que pode Tanto que ele está sentindo Faz parte Um outro passo importante É treinar com a criança A capacidade de nomear E verbalizar a emoção É como criar um vocabulário Quase um dicionário Das suas próprias emoções Isso é raiva Não é medo Isso é angústia Não é tristeza É treinar com a criança Essa capacidade Eu estou sentindo uma coisa Essa coisa tem nome Então a gente precisa aprender E treinar com a criança Esse nome Um outro passo importante Que ele fala É impor limite E ajudar a criança A encontrar soluções Para as suas dificuldades A gente acha que um pai Preparador emocional Não põe limite Pelo contrário Pelo contrário Ele sabe colocar limite Agora Ele também discute os limites Quando isso for possível Em algum momento O limite tem que ser imposto Em outro momento O limite tem que ser Combinado Em outro momento O limite não vai ser respeitado Isso faz parte do processo E tem que sentar e avaliar Então preparar emocionalmente Uma criança Não é uma tarefa simples Mas o trabalho Que uma família funcional Que é o que a gente pode dizer Porque perfeita não existe Sim, claro Uma família funcional Valdir É aquela onde As emoções são trabalhadas É Infelizmente A gente ainda tem Pouco conhecimento Pouca capacidade Poucas informações Para fazer isso Mas É cada vez mais necessário Até porque O tal do que ir Que era tão importante Vinha sendo tão importante Por tantas décadas Verdade Ele hoje já Perdeu totalmente A sua hegemonia E hoje se fala no que é Num coeficiente Espiritual Emocional Não Um coeficiente de inteligência Sem dúvida Um coeficiente emocional Com certeza Ele hoje é muito mais destacado E aprende-se Em casa Aprende-se Começa Aprender Em casa Esse Conhecer emoções Identificar emoções Trabalhar emoções Aceitar as emoções Porque eu preciso aceitá-las Eu não posso dizer Que eu não posso sentir raiva Eu estou com raiva Como é que eu vou dizer Que eu não sinto raiva Eu estou com raiva Agora o que eu vou fazer Com ela Já é um outro processo A inveja Inveja Tem filhos Tem inveja Isso faz parte Faz parte do processo Com toda certeza Ok Henrique O tema é interessante Dá para fazer uma palestra Dá para fazer Um Viva Melhor Aqui Verdade É verdade É também Agradecer Os amigos Aqui do Facebook E lembrar Que a Cissa Balduco Ela está muito feliz De poder assistir O programa Porque uma amiga Passou para ela O link O link do programa Que bom Cissa Que alguém Passou para você O link Aí Como você gostou muito Que tal você passar Também para as suas amigas Passa para as pessoas Que você acha Que gostaria de ouvir Que precisam de ouvir Que é sempre muito bom Falar de autoconhecimento Falar de emoção Falar de espírito Ou de espiritualidade É sempre muito bom Então passa aí Para as suas amigas Tá bom Agradecendo Muitas participações Aqui já do Facebook A Leda Setúbal A Ivani A Marta Moreira A Laida Portugal Vera Nardate Bete Gurgel Baijão Andréia Obrigado Baijão A Cissa já falamos João Robles Cláudia Portugal E muitos outros amigos Aqui Que bom né Valerio Participando conosco Vamos dividir Esse Facebook aí Ou compartilhar Esse Facebook Com muita gente Mas Henrique Lembramos sempre Que as nossas questões Aqui Às vezes não dá Para responder Às vezes não Nem sempre né Dá para responder todas E do Facebook Depois eu vou lá E respondo cada uma Então temos aqui Algumas questões Que ficaram da semana passada E tem até uma pergunta Aqui que foi mandada Para o Respondendo Aos ouvintes Mas eu achei Que era um tema Mais apropriado Para o dia de hoje Porque a Rose Lá da Taquara Pergunta Como lidar Com a depressão E o sentimento Ou pensamento Suicida É Tema importante De fato combina bastante Combina bastante Com o programa Nem tanto Como respondendo aos ouvintes A depressão Ela pode Quer dizer A ideia de suicídio A ideação Ou pensamento Suicida De fato Isso pode aparecer No quadro depressivo Ou não Mas aqui É o caso O que nós podemos falar Para a irmã Que nos ouve Que faz a pergunta E sem dúvida Uma pergunta Muito importante Merece toda a nossa atenção E todo o nosso acolhimento É que busque uma ajuda Primeiro passo É tomar consciência Da importância Desse fato A depressão É uma doença É um transtorno Na área do humor E como é que se trata A depressão Na maioria dos casos Com medicação Prescrita por um psiquiatra E o acompanhamento psicológico Se a irmã Que faz a pergunta Tiver uma formação Espiritual Religiosa Melhor ainda Então recomendamos Que busque O espaço Religioso De acolhimento Pode ser a casa espírita A igreja católica Ela não fala aqui De religião O templo evangélico Enfim Qualquer religião Todo espaço religioso É Salutar É salutar É de acolhimento Então isso é muito importante Então vamos cuidar Dos aspectos bioquímicos Que depressão Comprovadamente tem Pode alterar Como de fato altera A bioquímica do cérebro Então isso precisa De uma medicação adequada Bem prescrita Uma boa terapia Para ajudar a pessoa A lidar com as emoções Quais são as emoções Mais comumente Presentes Nos quadros depressivos Já que não aprendemos Quando criança Não é Valdene É verdade A gente precisa aprender Aprender depois Com essa dificuldade Com essas dores Com tudo isso Porque não aprendemos Isso está como criança Como isso tudo Nos ensina Não é Valdene Perfeito Tem uma coisa Que nos ensina Muito a lidar Com as emoções São os quadros depressivos Lidar com a tristeza Emoção básica De perda Lidar com a raiva Em alguns casos Lidar com a culpa O que mais Não é Valdene O medo O medo Esse pacote De emoções Esse mix De emoções Isso normalmente Está associado A depressão As perdas Vividas Normalmente na infância Que isso Deixa as marcas No campo emocional Então tudo isso A nossa irmã Merece Olhar para isso Com carinho Com atenção Isso se trata A pessoa resolve Retoma a vida dela Uma boa medicação Uma boa terapia E o trabalho espiritual E os seus momentos De meditação De oração De reflexão Uma boa leitura Reflexiva Isso é de grande valor É o que nós podemos dizer E saber Que ela faz parte Dessa nossa rede De solidariedade Como você sempre fala Não é Valdene? Estou dando certeza Essa rede De solidariedade De acolhimento O quadro depressivo Ele pede o acolhimento De amigos Dos irmãos Da família E da sociedade Tá bom? E uma coisa Rosa Me permita Aqui também Uma parte Você fala Em pensamento Suicida Entendemos Que a dor Às vezes É muito grande E achamos Que com o suicídio Ou com a morte Essa dor Terminaria Eu não sei Se você é espírita Se resolveria Eu não sei Se você é espírita Mas para o público Espírita A gente já tem Essas informações Não resolve Rose Infelizmente É um agravante Dos mais sérios Porque as pessoas Que cometem o suicídio Normalmente Aumentam As suas dores E eu não estou dizendo Que Deus Deixe de atendê-lo De protegê-lo De auxiliar-se Não Em absoluto Ele continua Atendendo Continua auxiliando Mas ela agrava Muito a situação Dela Por isso Tenha cuidado Com esse pensamento Mude pensamento Busque não estar sozinha Busque companhias Se liga a uma rede De solidariedade Como nós falamos aqui Para poder Te ajudar Tá bom Rose? O Michel já colocou A musiquinha de fundo Aqui eu nem vi o tempo Passar Mas já passou Foi bem rápido Nós voltamos Em alguns minutos Um abraço Até já Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Um autor e ator Que ressignifica A história da humanidade Para falar De amor E de perdão Ele revela Escariotes A outra face Um discípulo querido E escolhido por Jesus A estratégia foi dissipada E a traição Não aconteceu E o ódio Finalmente em antítese Possibilita ao espectador Navegar Num infinito Véu de amor No teatro Fashion Mall Em São Conrado De quinta a domingo Sempre às 20 horas Telefone Dois quatro Dois dois Nove oito Zero zero Classificação Quatorze anos Criação E interpretação Carlos Dereza Participe do Domingo Especial Uma rede de apoio A Rádio Rio de Janeiro No dia doze de novembro Das nove da manhã E cinco da tarde No sítio Recanto de Paz Rua Manuel Duarte Mil quatrocentos e vinte e seis Em Mesquita E o convite Da direita ao almoço Adultos Quinze reais E crianças De seis a doze anos Dez reais Telefones Dois sete nove um Dois nove cinco três E nove sete nove cinco quatro Dezesseis doze Uma realização Omen União Municipal Espírita Denilópolis Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página especial Em português E em esperanto Cultura Espírita Grande circulação No Brasil E em mais dezoito países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ISEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas Dois 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 quatro Um zero meia zero Ou pelo e-mail Revista Cultura Espírita Arroba de e-mail Ponto com www.radiorriodejaneiro.am.br A Companhia Teatral Os Mensageiros Apresenta O Céu e o Inferno Peça Teatral Que convida você A voltar à fraça Do século XIX Diversos espíritos Contam o que encontraram Depois da morte Peça Teatral Baseada no livro De Alain Kardec Apresentação Dia dezenove de novembro Domingo Às dezenove e trinta Teatro Henrique Tabrieba Rua Conde de Bonfim Quatro cinco um Tijuca Tênis Clube Ingressos à venda No local Informações Três zero oito oito Meia cinco um nove Ou pelo WhatsApp Nove nove cinco três um Cinco oito cinco três O céu e o inferno Vem aí o décimo quinto Feirão Fontasso Rádio Rio de Janeiro Pela primeira vez em Niterói No bairro de Santa Rosa Pé Pequeno No colégio Centrinho Teremos várias atrações artísticas Os cantores Madrigal Alvorada A prática do amor Carpe de An Entre outros Os autores Alô, eu sou Lúcia Moisés Estarei presente no Café Literário Espero por você Eu sou a Kate Portela Estarei lá para um Café Literário Aguardando a sua presença Aqui é Berenice Lima Estarei lá para conversar com você Vá até lá, muita paz Teremos várias barracas com CDs Lanches artesanatos Almoço E várias delícias gastronômicas Se a sua casa espírita Deseja colocar barracas Os telefones são Dois meia zero um Três dois nove meia Ou dois meia dois zero Sete cinco meia meia E-mail Seja editor Arroba gmail ponto com Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade Treze horas e vinte e nove minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes Ou não, hoje não é Respondendo aos Ouvintes É fazer os dois E eu acabo confundindo aqui Hoje é muito programa Muito trabalho Hoje é Ouvindo Você E o nosso convidado O psicólogo Henrique Fernandes Que começou conversando Conosco aqui Sobre a preparação emocional Nas famílias A importância Desse ato Nas nossas famílias E a partir daí Vamos respondendo As nossas questões As questões que os nossos amigos Fazem aqui pra gente E tem uma pergunta aqui Que chegou pelo e-mail Da rádio Da Maria Lúcia Martins Eu disse pra ela Pelo e-mail que responderia hoje Que ia passar pra você Ela disse Preciso de uma orientação O que pode estar acontecendo Com um casamento De 30 anos Que só consegue Com um casal Que é casado há 30 anos Que só consegue conversar Civilizadamente Pelo aplicativo WhatsApp Pessoalmente Só brigas e discussões Esse casal possui Possui um casal de filhos E se casaram por amor Diz a nossa Maria Lúcia Quando se conheceram O marido era muito carinhoso Com a esposa Etc Após o nascimento de filho Tudo mudou Ele passou a ser agressivo Passou a não respeitar Não falar mais Mesmo ela tentando conseguir Ou tentando conversar Ele não quer conversar Tudo que ela tenta Segundo ela Acaba em brigas e ofensas E sempre que surge Uma oportunidade de pequeno diálogo Ele humilha a esposa Na frente dos outros Principalmente dos filhos Será que existe explicação Para um comportamento Desse? Pergunta Maria Lúcia Pergunta difícil Que se envolve um casamento Relação conjugal Não é da ordem Da simplicidade Da complexidade Veja só A nossa irmã faz aqui Essa pergunta Que merece realmente A nossa atenção Mas eu proponho Uma reflexão Como ela se chama Maria Lúcia Maria Lúcia mesmo Um casamento Depois de Quer dizer Que ao longo desses 30 anos Vem funcionando Dessa maneira Certamente Está abalado É um casamento É um casamento Que precisa Ser revisto Ser visto e revisto Porque esse comportamento Não é saudável Para a saúde do casamento Vamos dizer assim Porque Esse comportamento Que ela destaca Aqui do marido Não é um comportamento Adequado Para uma relação conjugal Não é um comportamento Saudável Não é um comportamento Saudável Então a gente tem que ser visto Agora tudo no casamento Tem que ser visto No âmbito da relação A nossa ideia aqui Não é dizer quem está certo Quem está errado A relação tem que ser vista O casamento é formado Pela relação Entre duas pessoas E duas pessoas Dessa configuração Que foi colocada aqui Com os filhos Então isso tem que ser visto Porque um casamento Um dos sinais Preocupantes Para a crise Instalada No casamento É essa parede Estabelecida aqui De incomunicabilidade 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 Exato Obrigado Foi o chá Foi o chá Foi o chá do intervalo E essa parede é difícil Então A comunicação Já está comprometida Quando a comunicação Está comprometida E cada um leva a sua vida Paralelamente Emocionalmente Falando Isso já está Muito complicado Então é preciso Que Maria Lúcia Tenha um diálogo Muito franco Com o seu marido Que as bases Desse casamento Sejam Possam constituir O objeto De um diálogo Sério De um diálogo Firme Porque Emmanuel Diz uma coisa interessante Na obra que nós já citamos Aqui Vida e Sexo Tem um capítulo Chamado Tédio no Lar Quando se instala O tédio no Lar Isso é um sinal De alarme Isso é preocupante E é preciso Então sentar E conversar Passar isso a limpo Porque se o Lar Na expressão de Emmanuel É uma escola viva Da alma Então a escola A alma dialoga A alma troca ideias Não são corpos Que se unem São almas Que se encontram E algumas até Almas que se reencontram Sim Na maioria das vezes Pois é né Valdemir Para que acertos Sejam feitos Ajustes E reajustes Possam ocorrer Se isso não está acontecendo Maria Lúcia O casamento está Abalado E precisa ser visto Com muito carinho Com muita atenção Até para que isso Não alcance De uma maneira Assim também Preocupante Os próprios filhos Porque o filho É diretamente Impactado Pelo comportamento Do casal Então isso tem que ser visto Com muita atenção Com muita responsabilidade Por parte dos dois Tá bom? Lúcia aí Como você disse Ele não quer conversar Aí fica difícil né Porque uma pessoa não quer Quando um não quer Dois não conversam Mas também dois não brigam Quando um não quer Dois não brigam Então Lúcia Eu costumo sugerir Para os meus pacientes De consultório Clientes de consultório Entre ter razão E ser feliz Escolha ser feliz Se possível Claro que cada um Tem os seus limites É preciso entender O limite de cada um E só você Sabe o seu limite Mas se possível Não discuta Viva sua vida Faça sua vida Seja feliz Independente Dessa pessoa Ou apesar Dessa pessoa Faça um esforço Faça o possível Para ser feliz Tá bom Lúcia? Um abraço Para você E lá para Marisa De Niterói Um grande abraço Para você Marisa Obrigado Para Cláudia também Lá de São Gonçalo Lembrando sim Cláudia Vamos estar domingo Lá na Sociedade Espírita Ana Viana No Mutuar São Gonçalo Às nove horas da manhã Se Deus quiser Estaremos lá Vou acordar de madrugada Aqui né Para chegar lá Em São Gonçalo Às nove da manhã Na Sociedade Espírita Ana Viana Mas não tem trânsito Pois é Domingo não tem trânsito É tranquilo Já estive lá Fica mais fácil Um abraço lá Aos amigos Já estive lá também Eu também já estive lá Muito bom Nossa amiga aqui Marcia De Olaria Hoje pelo WhatsApp Ela disse Muito feliz Com a presença do Henrique Quanto ao assunto E para o Espiritismo É aquele pai Que destrói O emocional De um filho Como isso Pode acontecer Na visão espírita Tem esse problema Segundo ela Com o pai Do neto A Marcia Lá de Olaria Isso pode acontecer Mas não deveria Não deveria Claro Está errado E ele não reencarnou Para isso O filho O neto Não reencarnou Para isso Exatamente Isso não cabe Isso não procede Mas isso acontece Lamentamos Essa ocorrência Porque A vida emocional De um filho É algo muito precioso E que Nós pais Educadores Sobretudo Familiares Que lidam Diretamente Com a criança Nós temos O dever A obrigação De preservar De todas as formas Possíveis E imagináveis O bem estar Emocional De uma criança Isso é Absolutamente Importante Absolutamente Precioso E nós adquirimos Uma responsabilidade Pessoal No campo Da consciência Quando nós Ferimos isso Acontece De fato Acontece E acontece Porque também Fomos feridos Porque temos Os nossos Quadros De imaturidade Emocional Mas nós merecemos Olhar para isso Com muito cuidado Se está acontecendo Como Márcia fala Preciso parar tudo Márcia E ver o que está acontecendo Porque uma criança Não pode passar por isso Mas se acontece Temos que cuidar Criança Tem que ser Amparada Acolhida E preservada Emocionalmente Se isso não está acontecendo Estamos diante De um quadro De desvio Isso não cabe Mas como acontece Medidas devem ser tomadas Medidas de proteção Medidas de acolhimento Medidas de orientação Se um pai Age de tal modo E acaba Como ela fala Destruindo O emocional De uma criança É possível recuperar Esse emocional Claro que sim Há muitos estudos Mostrando isso Nós estamos Num capítulo Importante Hoje da psicologia Que é a chamada Resiliência Que é retomar O desenvolvimento Depois De tragédias Depois de traumas E situações difíceis É possível Mas isso não é fácil Não Isso não é gratuito Isso dá trabalho Para a criança Para os profissionais Envolvidos Para as pessoas Envolvidas Então vamos preservar O máximo possível Essa criança E como é que se Preserva uma criança Proteção e acolhimento Esse pai precisa De orientação Esse pai precisa De tratamento Porque quem Destrói a vida emocional De uma criança Não quer fazer isso Mas faz A pessoa não decide Eu vou destruir A vida emocional Do meu filho Aí já estamos Diante de outra situação Não é o caso Então quem As pessoas Que agem assim Não decidiram Fazer isso Mas fazem Então precisa São tão doentes Quanto o outro Então o doente Tem que ser tratado O doente Não pode cuidar De outro doente O doente Tem que ser tratado Tem que ser orientado Tem que ser acolhido Não é punido Nem excluído E nem preso Não é isso No caso aí Não é esse Então eu proponho isso Márcia Que você tenha Uma conversa franca Com esse pai Com quem puder Ou quem Você tiver A quem você tiver acesso Para que essa pessoa Se trate Busque ajuda Busque orientação Eu sei que as coisas Não são tão simples Assim né Márcia Tudo tem os seus desafios Mas nós estamos falando Por um número grande De pessoas Felizmente Então é preciso colocar Em sentido amplo É isso que deve fazer Agora cada caso Tem as suas particularidades Tá bom? Perfeito A Sônia lá pergunta Estou amando o programa Estou lamentando Ter ligado agora Queria saber Se tem reprise E que horário Tem sim Sônia A reprise do programa É sábado Às 22 Às 10 da noite Domingo Às 3 da tarde E também pelas madrugadas De terça e sexta-feira A uma hora da manhã Mas de qualquer maneira Se você tiver Facebook Você pode acessar O Facebook da rádio A partir de segunda-feira Acho que hoje Ele não entra direto Eu não sei Mas você pode acessar O Facebook da rádio Não, pode acessar sim A partir de hoje Ele está ao vivo E você pode ver E ouvir Quantas vezes você quiser Então é só você Ligar lá o Facebook E ouvir Ou no sábado Às 10 da noite Domingo Às 3 da tarde E ela pergunta ainda Henrique O nome do livro Confesso que eu já não sei mais O livro que você falou Do Gottman Do John Gottman É Inteligência emocional E a arte de educar Então Sônia Inteligência emocional E a arte de educar Os nossos filhos É o do John Gottman Ok? Para você facilitar aí a sua vida A Regina lá de Petrópolis Diz aqui Minha filha de 31 anos Não consegue lidar Com o termo de um namoro Que segundo ela Era tudo o que ela queria Vive buscando respostas Com cartomantes Etc Outro dia tomou remédio Para dormir Com vinho Diz que não teve a intenção De provocar Nada Mais grave Mas isso não é normal Como posso ajudá-la Ela não vai A casa espírita Diz que é umbandista Mas também Diz que é umbanda Ah não Diz que é umbanda Não faz efeito Faz mais efeito Sim, sim É Mas não vejo isso Segundo a Regina Como ela pode Como a Regina pode Ajudar a filha Que está insatisfeita Com o termo De um relacionamento afetivo Ela tem 31 anos 31 anos a filha Então Regina Primeiro passo Como você já está fazendo O próprio comportamento De ligar aqui para a rádio Já mostra esse seu cuidado É observar a sua filha Acolher Ouvir Treinar a percepção empática Que é estar ao lado Da sua filha Não é fácil realmente Terminar um namoro Sobretudo quando Um valor de sentido Muito grande Estava associado A essa relação Sua filha Se vinculou Ao que parece muito A essa pessoa E isso dava sentido A vida dela Propósito Motivação É compreensível O estado dela Agora O primeiro passo É esse que você já está fazendo Acolher Abraçar Não é hora de julgar Não é hora de criticar Não é hora de exigir Coisas do tipo Você tem que reagir Isso não ajuda Esse é o primeiro passo Só ouvir Só acolher Só amparar Validar o sentimento dela Ponto Que é de tristeza Quem perde uma relação Quem perde algo Alguém Vamos dizer assim Genericamente Experimenta a tristeza Que pode evoluir Para a depressão Isso faz parte Tristeza é a resposta Emocional básica Adiante de situações De perda Ponto Agora Concordamos com você Precisa fazer algo mais E o que é algo mais? Procurar ajuda especializada Regina Regina, né? É Ajuda de um terapeuta Regina Por quê? Porque mãe não vai poder ajudar Não é isso Mãe vai ajudar de um modo O terapeuta vai ajudar De outro modo Ela já tem uma religião E você entende que ela precisa De uma orientação De fato precisa De uma orientação De um especialista De um psicólogo De uma psicóloga Que possa ouvi-la Porque uma pessoa Que termina uma relação E se comporta assim É porque nesse momento da vida Precisa olhar para as suas emoções Como que as suas emoções Se organizaram ao longo da vida Como foi essa relação Não se conta tudo Para uma mãe, Regina, né? Mesmo uma filha de 31 anos Vai contar tudo para uma mãe O que eu estou sugerindo Que isso tem algum segredo misterioso? Não Mas não se fala tudo Para um terapeuta A sua filha vai poder falar Dos medos Dos receios Das raivas Das mágoas Das inseguranças As mães são poupadas Nessa hora, né, Valdemir? É, perfeito E aí É hora de abrir o coração Porque só tem uma forma De curar um coração ferido Primeiro que um coração ferido Já está aberto Já está sangrando Já está sangrando Então É o momento de Olhar para isso Curar essa ferida E isso Uma mãe ajuda Como ajuda, Regina Mas assim Acolhendo Apoiando Validando Encaminhar para uma Boa orientação Psicológica Para que sua filha Ter suportes E recursos Para lidar Com esse momento Difícil da vida dela A ajuda espiritual Sempre é importante Mas ela já tem Sim Ela vai em Umbanda Se ela quer Umbanda Deixa ela em Umbanda Claro É lá que ela se sente bem É lá que ela gosta Então é lá que ela vai Se encontrar A Umbanda pode ser Para ela muito acolhedora A orientação das entidades Pode ajudar Sem dúvida Eles fazem um trabalho fantástico Sim Agora além disso Já que já tem isso Nós sugerimos, né, Valdemir? Que ela busque a orientação De um profissional Perfeito Aline do Bairro de Irajá Obrigado pela sua participação Aline está sempre participando Conosco aqui Muito obrigado A Tereza do Valqueire Como se colocar diante De uma mulher Que está viúva Há 11 anos E parece que Vive a mesma dor Sempre Nas datas festivas Em qualquer lugar Que ela está O discurso é sempre o mesmo Segundo a Tereza É porque não foi com você É porque fosse com você E ela está viúva E sofrendo muito E a Tereza está Incomodada com isso O que a Tereza pode fazer Talvez para ajudar Essa amiga Ouvir É Sim Ouvir E não julgar Isso é Não estamos julgando Aqui a Tereza Sim, claro Mas Tereza É ouvir e julgar Porque A pessoa ficar Como um disco arranhado Assim, né Nem todos vão entender Essa história de disco arranhado Descarranhado O velho disco de vinil Que estava arranhado Mas a gente entende Assim Aquela Agulha não sai Daquele discurso Daquela faixa Isso tem um sentido Para sua amiga Regina Regina Isso tem um sentido Para ela Deixa ela falar Tereza Tereza Perdão, a Regina é anterior Tereza Isso tem um sentido Para ela Agora Se isso te incomoda E você não consegue lidar Com isso Nós respeitamos Aí passa a ser Uma questão sua Talvez você tenha Que olhar para isso O que te incomoda Tanto Agora Ela A pessoa Que ficou viúva Que está viúva Ela está no quadro dela Você pode talvez Sugerir Que ela busque Uma orientação Uma terapia Ou que for Uma ajuda espiritual Mas ela está Sentido Uma emoção básica Que resulta disso É a tristeza Tristeza O que ela fala O que ela pode fazer Ouve É isso Tereza Ouve Mas eu sempre lembro Claro Por favor Não estou Colocando você Nessa situação Mas eu sempre lembro Daquela mulher adulta Que é colocada Lá diante de Jesus E a gente pode apedrejar A lei manda apedrejar Jesus ok Tudo bem Vamos embora Bola para frente É apedreja Quem tiver sem pecado Que começa a jogar pedra Quem foi que jogou Pois é Ninguém jogou Né Tereza Eu não jogo Eu me vejo sempre Nessas situações Com a pedra na mão E me recolhendo Eu falei Opa Não Eu não posso jogar A gente não tem Esse direito Né Regina Tereza Porque Como lembrou Henrique A dor do outro Só ele sabe medir A dor A gente fala Ah é Há muito tempo Já tinha que ter passado Pra mim Pro outro saber não Não há um tempo determinado Em seis meses o passo Não Tem gente que vai passar O resto da vida E até uma questão cultural Tereza Em algumas culturas Quando o marido morre A mulher tem que morrer também É verdade Ela tem que morrer também Ou se veste de preto E nunca mais Fala com ninguém Então tem algumas culturas E a gente não sabe Tereza De onde vem Esse espírito Reencarnado Se não traz resquícios Dessa cultura Que ela viveu Em outras vidas E a gente tem que respeitar Tudo isso Tá bom Tereza? Um abraço pra você E muito obrigado Aqui pela sua participação Henrique A Maria de Lourdes Aqui de Niterói Faz uma questão interessante Ela se frequenta Uma casa Há muito tempo Mas que Uma casa espírita E que o marido dela Agora Cismou De que ela não pode mais ir Que ela está trazendo Coisas ruins Da casa espírita Para a casa E ela está tentando explicar Que faz o bem Que estuda evangelho Etc Etc Mas ele Deu um ultimato Ou a casa espírita Ou eu E a pergunta dela O que eu devo fazer? É Que pergunta Pergunta de um milhão de dólares É Acho que é um pouco mais É um pouco mais que isso Olha O que a gente pode dizer Para a irmã Que nos Faz a pergunta É o diálogo Acima de tudo É se colocar Claramente Como que O marido Coloca Reduz a questão A isso A existência Ou não existência Dele Em relação A uma escolha A uma opção Religiosa Então isso é um ponto Para a gente pensar Como assim? Não é Não são coisas Que Talvez a gente possa dizer Assim Olha Ou vamos Ou a praia Ou o parque Aí dá para comparar Né Valdini? Ah sim Claro Ou um bolo de laranja Ou um panetone Agora Ou eu Ou uma religião Isso Acho que Essas duas coisas Ocupam lugares E tem significados Bem diferentes Mas não sei Se ele consegue Alcançar isso Mas se não consegue É o caso Da nossa irmã Sentar e explicar Para ele Não A minha ida A casa espírita Ou poderia ser Qualquer outro Tempo religioso Não coloca o casamento Em xeque Né? Não é preciso dialogar O que faz Com que Esse homem Essa pessoa Coloque A permanência Dele Nesse nível Acho que Isso tem que ser Pensado Isso tem que ser Refletido E eu então Convido a nossa irmã A ter um diálogo Muito franco Né? Porque Ela pode procurar A casa espírita Como pode procurar Igreja católica O templo budista Isso não vai levar Nenhuma energia negativa Que leva energia negativa Com todas as aspas Aqui Para dentro de uma casa São outras coisas Sim Com toda certeza Outros comportamentos É o comportamento Moralmente Inadequado Inadequado São os pensamentos De vingança De maledicência São traições Isso sim Traições no campo Da emoção Do afeto Isso é que atrapalha O ambiente espiritual O campo psicológico Digamos assim De uma casa Não é a religião Mas se o seu marido Entende assim Explica para ele Que não é bem assim Leva Convida ele para ir um dia Lá né? É Para ver como são As energias Para ver como ele vai se sentir Pois é De repente ele tem Uma visão equivocada Talvez seja uma pessoa De grande boa vontade De bom coração Mas Está distorcendo tudo Então mostra para ele É o que a gente Pode dizer né? Talvez seja um Saulo De Tarso Que se transforma Em Paulo Quem sabe Vindo lá vai gostar E vai frequentar Mais do que você Pois é Quem sabe né Valdeiro Queria agradecer aqui Ao Luiz Daílio Governador Seja bem vindo Luiz De volta Luiz de volta Pois é Muito tempo que você não participava E está sentindo falta de você aqui É Dos seus comentários Sempre muito coerentes Muito prudentes Oportunos Ele faz aqui uma série de comentários Interessantes Obrigado Luiz Pela sua participação Henrique Com um minuto Você responde ao Frederico de Terói A diferença entre amor E necessidade neurótica de afeição Uau Mas assim um minuto Valdênia Entre amor e Necessidade neurótica de afeição Olha necessidade neurótica de afeição Não é amor O amor não está a serviço De nenhum processo neurótico É o que a gente pode dizer O amor é É uma experiência Ampla Do ponto de vista afetivo É algo que engrandece Que realiza o ser humano Necessidade neurótica Está a serviço De um outro processo Né Valdeni Que é de imaturidade emocional Agora você tem que ter mais calma Para a gente conversar Né Valdeni Isso aí Frederico A gente fazia uns 5 programas Falando sobre isso aqui E não ia conseguir chegar Mas necessidade neurótica Não é amor mesmo Isso a gente garante Esse é o resumo É A capacidade de síntese do Henrique Foi fantástica Isto não é amor Não compare necessidade neurótica Com amor Porque são coisas completamente diferentes Um é saúde O outro é doença Então Só esse cuidado A necessidade neurótica É sempre doença Tá bom Frederico Já ouvimos uma musiquinha de fundo aqui Que hoje o programa acabou muito rápido Eu nem vi Os dois blocos acabaram muito rápido Obrigado ali ao Michel na técnica Cheirinho no telefone O Caio lá operando Nas nossas câmeras de Facebook Obrigado É o Henrique Mais uma vez aqui conosco Muito obrigado pela sua participação Que agradeço E não se esqueça Que o Henrique Tá às 5h30 da tarde Hoje com o Café Literário Logo mais ele vai estar Participando aqui Fazendo o seu programa aqui O Café Literário E muito obrigado a você Que está aí do outro lado Nos ouvindo Pelo Facebook Pelo rádio Pelo computador Pelo tablet Muito obrigado E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você Rádio Rio de Janeiro No Rio de Janeiro